Eu quero que você creia no teu coração, que você não chegou aqui em vão, que você não chegou aqui por acaso. Quero que você creia aqui dentro do teu coração. Deus te trouxe até aqui. Ele tem resposta pra você. Ele manda dizer essa palavra pra você. Não vai ter vergonha nessa área da tua vida. Olhe pra mim. Não vai ter vergonha nessa área da tua vida. Dívida, você tem apresentado diante de Deus algo e você falou, Senhor, não me deixa passar vergonha. Pai, não me deixa passar vergonha, Senhor. E ele falou, não vai passar não, filho, não vai ter vergonha. Não vai terminar em dívida. Oh, Luías. Não vai terminar não em humilhação aí, não vai terminar não. Até parece, olhando sim, que vai terminar em dívida. O inimigo às vezes tem até assoplado e falado pra você assim, ó. Falou tanto de Deus, buscou tanto de Deus, mas olha aí. Tá virado uma dívida a tua vida. Olha aí teu casamento, tá virado em briga. Olha aí tua vida espiritual. Não tem força. Mas Deus fala assim pra você. Não vai terminar em vergonha, sair da tua vida. Não vai ter vergonha. Vai ter honra. Vai ter restauração. Não, Deus fala assim pra você. Já tem alguém indo até você pra te dar uma surpresa. Pra te dar uma novidade. Pra te dar uma notícia. Deus mandava dizer essa palavra pra você. Deus mostrava alguém. Deus me revelou alguém chegando no teu endereço, na tua porta. E falando assim pra você. Pega que é Deus falando com você. Creia que é Deus falando com você. Deus me revelava alguém chegando na tua porta e dizendo. Eu vim te trazer uma grande bênção. Eu te trouxe uma grande bênção. O teu nome não saiu do meu pensamento. E eu estou aqui pra te trazer uma grande bênção pra você. E essa bênção vai trazer honra pra tua casa. Vai te trazer honra pra tua história. Essa bênção vai trazer alegria. Essa bênção vai calar a boca de muitos. Oh, aleluia. Levanta a tua cabeça. Deus fala assim. Você tem um pai. Você tem um Deus. Você tem um pai. Eu ouvi a tua oração. Quando você apresentou diante de mim. Parecia que você estava ali só. Mas você não estava só. A tua oração saiu dali. E foi até o trono. Parecia que não tinha saído nem do lugar. Porque você falou. Parece que as coisas estão do mesmo jeito. Mas já estava lá agindo. Já estava lá cuidando com cada detalhe. Está vindo, filho, notícia. Está vindo, filho, a notícia. A Bíblia fala que uma viúva. Ela estava ali só com o filho dela. Passando por uma grande cidade. Eles não tinham mais nada. Só tinham um pouco de azeite. E um pouco de farinha na panela. Eles iam fazer a última refeição. E parecia que pelo cenário ia ter vergonha. Ia ter morte. Ia ter fim de história. Ia ter sonho acabado. Ia ter projetos acabados. Mas a Bíblia fala que lá longe Deus já estava trabalhando. E Deus falou para ele. Você vai para uma terra. Você vai em uma casa. Você vai em encontro de uma mulher. E ela está lá te esperando. E a Bíblia fala que ele saiu dali com o propósito. Ele saiu dali com aquela mulher. Já no pensamento que Deus colocou. Quando ele chegou lá. Ele viu ela catando graveto. Aleluia. Para preparar a última refeição. Querida Deus chega no teu limite. Isso que eu quero falar para você. Não tenha problema se você está no limite. Não é o fim se você está no limite. Não é o fim do sonho se você está no limite. Olha para mim. Não é o fim do teu casamento se você está no limite. Não é o fim da tua vida espiritual se você está no limite. Não é o fim da tua cura se você está no limite. Não é o fim. Aquela mulher estava no limite. Sabe o que é você preparar a última refeição. E saber que depois ia ter morto. E depois não ia ter mais nada. Ela estava com isso no coração. Ela estava no limite. Mas o nosso limite não é a última palavra de Deus. Está vindo socorro. E vai bater na porta. Porque Deus mostrava alguém chegando na tua porta. Dizendo. Eu trouxe uma grande bênção para você. Porque o teu nome estava aqui no meu coração o tempo todo. Ela veio falar que quando ele chegou ali. Ela viu ela catando graveto. No limite. Falou para ela. Traz água para mim. E ela falou. Meu Senhor. Quando ele falou. Traz água para mim. Ele falou também. Traz pão. E ela se virou. Falou. Meu Senhor. É humilhante muitas vezes nos confessar que estão no limite. Mas ela confessou. Muitas vezes é humilhante. Elisa representava a Deus. Mas ela chegou diante dele e falou. Só tem um pouco de azeite. Um pouco de farinha na panela. E eu vou preparar. E eu e meu filho vamos se alimentar. Depois nós vamos morrer. Talvez você está falando. Eu não sei. Se daqui vai ser amanhã. Talvez você até chegou diante de Deus. E Deus falou. Eu não sei. Se amanhã ainda vou conseguir. Eu não sei se amanhã ainda vou ter força. Eu estou aqui confesando dentro de Deus. Estou muito fraco. Estou no meu limite. Deus fala. Teu limite não é meu limite. Filha. Pode falar para mim. Pode desabafar. Pode chorar. Pode chorar. Porque eu te entendo. Esse é nosso Deus. E eles entenderam aquela mulher. E falou. Não. Não. Não filha. Vai lá. Prepara. Vai lá. Prepara. Traz para mim. Amás. Oi. Amás. Preciso da presença de Deus. Não filha. Não filha. Não é o fim não. Vai lá. Prepara. O pão. Traz para mim. E não vai faltar mais. Na tua casa. Não vai ter vergonha. Nessa área da tua vida. Deus fala assim para você. Nesse dia. Não vai ter não filha. Não vai ter não filho. Eu estou chegando aí no teu limite. Não se sinta humilhado de falar. Tu no limite sim. Pode falar. Queridos. Isso é forte. Sinto Deus aqui. Sinto Espírito Santo aqui. Pode falar. Pode falar. Eu não aguento mais. Eu estou fraco. Eu não aguento mais. Eu estou triste. Eu não aguento mais. Porque aquela mulher chegou dentro e linda. E ela falou. Senhor. Eu não tenho. Senhor. Eu só tenho. Pão. Azeite. Eu só tenho um pouco de farinha. Azeite. Eu vou preparar. E eu e meu filho vamos comer. Nós vamos morrer. Ela não teve vergonha de dizer que estava no limite. Mas Elias tinha autoridade. Ele não via o momento. Ele não via as coisas da terra. Ele não via a resposta da terra. Ele via o sobrenatural de Deus. Ele falou. Não. Não filha. Vai lá. Prepara. Traz o pão para mim. E não vai faltar mais. E ela foi. E ela também criou na palavra. Preparou. Trouxe para ele abrir. Fala que não faltou. Não faltou. Mas ele era na casa. Eles comeram. Ainda teve para muitos dias. Vai acontecer na tua história. Não é o fim. O teu limite. Não é o limite de Deus. Não vai ter vergonha. Não vai ter fim de história. Não vai ter humilhação. Levanta a tua cabeça. Se diz o Senhor para você. Eu quero ler para você. Aqui está. Segunda reis. Primeira reis. Dezessete. E nós vamos ver. No quinze. Foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu. Ela. Ele e sua casa muitos dias. Da panela, farinha não se acabou. E da botija de azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor. Que lhe falara pelo ministério de Elias. Não, não. Não teve vergonha naquela casa. Não, não. Não teve não. Fim de história. Deus falou. Não vai ter fim de história não, filho. Filial. Não vai ter fim de história não. Vai recebendo. Vai dizendo nos comentários. Estou crendo. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Vai abraçando o Espírito Santo. Vai segurando na sua mão. Essa mulher que entrou aqui. Essa mulher que entrou aqui. Esse jovem que entrou aqui. Vai segurando nas mãos. Vai dizendo. Tem sonho para realizar. Tem projeto para realizar. Tem honra neste lugar. Tem multiplicação neste lugar. Tem cura neste lugar. Não te deixei. Não te abandonei. Não desisti de você. E não está só. Não está abandonado. Hoje eu falo com você. Vai ter mudança na tua história. Sim, diz o Senhor para você. Criando essa palavra, queridos. Se você não é inscrito no canal. Ainda se inscreva. Aperta a sua notificação na opção todas. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deixe um comentário. Eu não vou parar para você. Deus abençoe, queridos. Tchau, tchau. Obrigado.